Olá, esse é o canal Notícias do Dia. E antes de eu te contar a notícia, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Sabrina Sato volta a fazer declaração polêmica sobre o ex-marido e deixa a mãe dele Leda Nagli furiosa. Detalhe, Sabrina Sato voltou a falar do Duda Nagli e tem criticado ele em entrevistas. Antes de te contar todos os detalhes do que ela disse e como a Leda Nagli reagiu, está gostando da notícia. Espere que ainda tem mais. Já se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhuma notícia. Parece que ela não cansa não, viu? A apresentadora Sabrina Sato voltou a criticar seu ex-marido e apontar novos motivos para o divórcio do ator, Duda Nagli.